Mula Pampa, calçada das quatro, nasceu de Vinolândia com meu amigo Paulo César. Ê, Paulo, nóis falou que aí vinha a produção. Filha do galante, Rafa não nega. Galante Rafa não põe cor, quem põe cor é a mãe. Ano novo começou, nóis tava meio atrasado, mas agora pegamos firme de novo, moçada. Todo dia a tropa vai aparecer, a tropinha mais bonita do Brasil. Ê, Paulo César. Aí sim tem gosto, hein, companheiro. A Mulona tá de parabéns, daqui uns dias nós vamos fazer um vídeo bão dela. Deixa ela firmar, ficar da altura que precisa. Tamo junto.